E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica bem interessante. A dica é sobre como você conectar e usar caixinhas Bluetooth aqui no seu celular. Como assim? Nesse teste eu tenho aqui uma caixinha desses modelos pequenininhos, é bem interessante esses modelinhos aqui. Era aquela da linha A e aí você tem aqui uma outra da Lenox. Eu uso essas caixinhas em uma situação de que eu preciso que o volume do smartphone fique mais alto. Estou aqui assistindo vídeo aula, fazendo cursos, algo do tipo e o áudio do celular às vezes é bem baixo. Então você consegue ampliar dessa forma para ouvir músicas, é bem legal. Só que aí algumas pessoas não sabem como você conecta o Bluetooth para ele, do Bluetooth do celular, passar o som para esses tipos de caixinha. E aí muda bem pouca coisa para cada uma delas. Vamos fazer nesse momento. Então eu vou aqui, ó, acessar o YouTube. Então se eu clicar aqui, vou acessar o YouTube e vou aqui dentro do nosso canal. Já estou aqui, ó, no canal EdersonWilliam.com, ou no canal Descomplicando EdersonWilliam. Já ia confundindo aqui com o site EdersonWilliam.com.br. Vamos aqui, ó, Descomplicando EdersonWilliam, vamos escolher um vídeo. E aqui pegar um vídeo menor, esse vídeo aqui, por exemplo, de 2 minutos e 52, ou um vídeo pequenininho aqui só para executar. Isso aqui, ó, de 2 minutos e 53, vou clicar nele agora. Aqui, pessoal, já está, ó, passando o áudio nessa opção aqui, ó. Se eu clicar aqui para cima, eu... Opa, se eu clicar aqui para cima, ele vai executar o áudio no smartphone. Para vocês, mais uma super dica do celular. No smartphone, beleza. Vamos agora conectar ele nessa primeira caixinha. Então o primeiro passo, ó, vou ligar ela aqui, ó. Liguei, ela começou a piscar aqui. E vamos verificar se ela está no modo de Bluetooth. Ela já falou aqui Bluetooth Mode, mas eu tenho que certificar. Nela, eu tenho aqui uma opção aqui atrás, um Mzinho, que muda as opções, ó. Uma delas vai ser rádio, outra vai ser entrada aqui para Bluetooth, outra para cartão de pendrive ou microSD que estejam conectados. Ó, vou apertar uma vez. Foi para rádio. Essa outra, ele já está perguntando se ele quer que conecte a pendrive ou microSD. E vamos para Bluetooth, ó. Bluetooth Mode. Beleza, está no modo de Bluetooth. É esse modo que nós precisamos. Aí você vai no smartphone, clica aqui, ó, para ativar o Bluetooth. Ele vai pesquisar novos dispositivos, ó. Vamos parear novo dispositivo e tem que ele pesquisar. O nome dela aqui é CS Mini. Eu sei disso porque eu já conectei. Mas ela estando perto, vai ser o mais pertinho do seu dispositivo. Então, CS Mini, posso clicar aqui uma vez para conectar, ó. Então, está conectando na CS Mini. Já conectou, está ativo e está mostrando que agora ela está conectada. Então, beleza. Já conectou. Deixa eu baixar aqui um pouco o volume para não tomar um susto aqui quando ela executar. E vamos aqui lá no YouTube de novo. Vamos agora no YouTube e vou dar o play. Na caixinha agora, ó. Baixei um pouco o volume e o volume agora está na caixinha. Vou agora desligar e vai cortar automaticamente. Desliguei, parou de tocar nela. Ele deu um pause aqui, ó. Vou dar o play de novo e ele volta para cá, ó. A tela fixa aqui de aplicativos. Voltou a tocar agora no celular. Então, beleza. Fizemos aqui nesse primeiro modelo de caixinha. Vou tirar ela daqui e vamos fazer agora nessa segunda caixinha aqui, ó. Então, vamos fazer nela aqui, nessa caixona, né? Falar a verdade aqui. Então, beleza. Vou deixar nessa parte. Vou aqui de novo ativar o Bluetooth nela. E nela eu tenho aqui o modo. Geralmente, a letra M, geralmente o nome modo é o que vai dar a opção de você escolher Bluetooth ou outras entradas, ó. Vou ligar ela. Já acendeu aqui. E agora vamos pesquisar. Modo. Ela já entrou no modo Bluetooth, ó. Essa aqui, ela mostra. Auxiliar. Auxiliar. Rádio. Bluetooth. Ela tem esses modos. De novo. Auxiliar. Rádio. E o modo Bluetooth. Aí eu vou voltar aqui no smartphone e vamos pesquisar o modo aqui do Bluetooth. Já vai aparecer essa caixinha ali também. Você pode vir aqui em Parear Novo Dispositivo, caso ela não achou. E aí você aguarda ela pesquisar e mostrar para vocês. Ela vai mostrar, geralmente, a que está mais próxima. Então, caso você não saiba o nome, você vai esperar para ela mostrar qual que é a que está muito próxima de você, ó. Ela já pegou uma aqui. Provavelmente, seja ela, porque está muito perto e ela já conectou. Fez um barulhinho nela, então é essa mesmo que conectou. Vamos voltar lá no YouTube. Agora, vamos voltar no YouTube para verificar se é ela mesmo e como ficou esse áudio dela. Vamos voltar aqui e vou dar o play. Olha lá. Que interessante. Eu venho aqui, ó. Tem o botão volume menos e o botão volume mais e o botão power de energia. O áudio está saindo lá na caixinha Bluetooth. De novo. Vou agora desligar. O áudio para e volta a passar no celular depois que eu der play aqui, ó. Eu vou dar o play e vou voltar a executar o áudio aqui no smartphone. Então, é dessa forma que você vai fazer para conectar esses tipos de caixinhas que funcionam via Bluetooth aí no seu celular Android. Bom, pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, deixa um like no vídeo, compartilhe com os seus amigos e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí